Você está ouvindo F.A. Produções, direto de Fortaleza, capital do Ceará, F.A. Produções, apresentação e direção, Fernando Arrins, levando ao mundo a palavra de Deus, F.A. Produções. Muito boa tarde, povo de Deus. Muito boa tarde aos meus amados irmãos e as minhas amadas irmãs que estão conosco. Em mais um culto de consagração online desta tarde, que Deus continue abençoando a vida de cada de vocês, meus queridos e amados irmãos. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um culto de consagração online, onde Deus vai se fazer presente aqui em nosso meio, curando, salvando, libertando e trazendo de volta para o teu santo reino, para a glória de Deus. Amém, queridos? Novado e agradecido, queridos. Seja o precioso e glorioso nome de Jesus. Estamos iniciando, queridos, aqui mais um culto de consagração online desta tarde abençoada de quarta-feira, queridos. Dia 15 de junho de 2022, queridos. Mais um dia que fez o Senhor. Por isso estamos aqui, meus amados irmãos, mais uma vez aqui, regozijando e nos alegrando sempre no Senhor. E para você que vai chegando esse momento, meu amado irmão, minha amada irmã, vamos se assentando aqui em uma de nossas cadeiras, aqui do nosso culto de consagração online, onde Deus, Ele vai fazer maravilhas na sua vida, se você assim permitir. Amém, queridos? Novado e agradecido, queridos. Seja o precioso e glorioso nome de Jesus. Hoje, queridos, em nosso culto de consagração online, estarão cantando a cantora Rita Lúcia, louvando um belíssimo louvor para o nosso eleito espiritual. E também, queridos, hoje, quem estará cantando também é o nosso querido cantor Jamil Batista, queridos, que estará também louvando e bendizendo o nome do Senhor, queridos. E hoje, queridos, na ministração da Palavra de Deus, estará ministrando a poderosa Palavra de Deus, o nosso querido e amado pastor José Romão, queridos, trazendo para nós a poderosa Palavra de Deus. Então, vamos chegando, povo de Deus, vamos chegando, vamos tomando as nossas arpas em mãos, que nós vamos, nesse momento, louvar ao nome do Senhor em espírito e em verdade. Para você que vai chegar nesse momento, meu amado irmão, minha amada irmã, se você for meu amado irmão, minha amada irmã, compartilhe o nosso culto, que Deus, Ele vai falar profundamente ao meu coração e ao seu coração nesta tarde abençoada. Amém? Louvado e agradecido, queridos, seja o precioso e glorioso nome de Jesus. Antes de dar início aqui, queridos, aos nossos cânticos congregacionais, vamos fazer a nossa oração inicial para que Deus, Ele esteja no controle da nossa vida e no controle do nosso coração. Amém? Glória a Jesus. Louvado e agradecido, queridos, seja o precioso e glorioso nome de Jesus. Vamos aqui fazer a nossa oração inicial para darmos início aqui aos nossos cânticos congregacionais desta tarde. Oremos ao nosso Deus. Maravilhoso e eterno Deus, Pai de amor e fim da bondade, nesse momento, Senhor, estamos aqui reunidos na Tua santa presença para Te render graças, honras, glórias e louvores ao Teu santo e glorioso nome, Senhor. Abençoe nesse momento a cada irmão que já está a caminho daqui do nosso culto e que o Senhor possa fazer maravilhas no meio de nós, curando, salvando, libertando e trazendo de volta para o Teu reino, Senhor. Abençoe a cada louvor que nós vamos entoar, que seja feito para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Fica conosco, dá-nos a Tua graça, é o que tudo já te pedimos e agradecemos. Em nome do Teu Filho amado, Jesus, aquele que vive e que reina para todos sempre. Amém e graças a Deus. Ah, e antes de nós iniciarmos aqui, queridos, aos nossos cânticos congregacionais nesta tarde, queridos, eu quero aqui anunciar também os próximos cantores, claro, que irão cantar no nosso próximo culto de consagração online no dia 22 de junho de 2022, que é os nossos queridos cantores. O cantor José Tostes e também o nosso querido cantor Antônio Simões, que estará também louvando e bendizendo o nome do Senhor. E também no nosso próximo culto, quarta que vem, queridos, estará ministrando a poderosa palavra de Deus, a nossa querida irmã e deputada Clarissa Técio estará também trazendo a poderosa palavra de Deus. Então, não percam, queridos, quarta que vem, se Deus quiser e assim permitir, para mais um culto de consagração online com os cantores José Tostes e Antônio Simões. E também, claro, na administração da palavra de Deus, nossa querida irmã Clarissa Técio, queridos. Amém? Louvado e agradecido, queridos. Seja o precioso e glorioso nome de Jesus. Vamos aqui dar início, queridos, aos nossos cânticos congregacionais, onde vamos entoar o primeiro hino dos nossos cânticos congregacionais, o hino de número, vamos ver, hino de número 507. Ó, vem a igreja comigo. E se você tiver com a sua arpa cristã em mãos, abra também para você acompanhar junto conosco, para a glória de Deus, queridos. No hino de número 144, vem a assembleia de Deus. Hino de número 144, vem a assembleia de Deus. Vamos adorar ao nome do Senhor, queridos, na beleza da sua santidade, com o hino de número 507. Ó, vem a igreja comigo. Eu quero ouvir todo o povo de Deus louvando com uma só voz, ao nome do Senhor. Amém? Vamos rovar o nome de Jesus, queridos, que a glória de Deus se faz presente aqui neste lugar. Amém? Vamos rovar o sim. Que prazer, que alegria celeste, estamos perante o Senhor. Todos juntos, unidos em Cristo, ao bom Deus elevarmos o voo. Ó, vem. Vem, 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 Privilégio maior não existe Que estarmos com nosso bom Deus Escutar seus amáveis conselhos Receber ricas bênçãos dos céus Oh, vem, 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 vem Vem a igreja comigo Louvar e adorar ao Senhor Oh, quão bom é estarmos unidos Pelos laços fraternos do amor Sempre aguardo ansioso a chegada Do dia do Deus Criador Nesse dia minha alma contente Rende graças e ações de louvor Oh, vem, 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 vem Vem a igreja comigo Louvar e adorar ao Senhor Oh, quão bom é estarmos unidos Glória a Deus Glória a Deus Louvado e agradecido queridos Seja precioso e glorioso Nome de Jesus Vamos continuar queridos Adorando ao nome do Senhor Cantando o próximo hino O hino de número 444 O hino Face a Face Para você que continua com a sua arpa cristã aberta Vamos voltando aqui alguns hinos E vamos entoar também o hino 118 O hino Face a Face Hino de número 118 Face a Face Vamos adorar ao Senhor queridos Na beleza da sua santidade Aproveitando o povo de Deus Louvando o nome do Senhor queridos Aproveitando o povo de Deus Quanto almejo ver a Cristo Vê-lhe o rosto que prazer Quanto enfim no lar eterno Poderei pra sempre o ver Face a Face Eu hei de vê-lo Quando vier em glória e luz Face a Face Lá na glória Ei de vê-lo meu bom Jesus Muito ao longe já o avisto Vejo como por um véu Mas desejo em breve vê-lo Face a Face Lá no céu Face a Face Eu hei de vê-lo Quando vier em glória e luz Face a Face Lá na glória Em te vê-lo meu bom Jesus Oh que encanto estar com Cristo Onde já não há mais dor Onde já não há mais dor Face a Face Lá na glória e luz Face a Face Face a Face Lá na glória e luz Se viver assim Vem do rosto Vem do rosto tão querido De quem morto foi por mim Face a Face Eu hei de vê-lo Quando vier em glória e luz Face a Face Lá na glória Hei de vê-lo meu bom Jesus Glória a Deus Somado e agradecido queridos Seja precioso e glorioso No nome de Jesus Já vi aqui Quem já está ligado conosco também É a nossa querida cantora Rita Lúcia Dando o prazer imenso Da sua participação conosco Aqui no nosso culto de consagração online Boa tarde na paz de Cristo pra você Minha querida cantora Minha querida conterrânea Rita Lúcia Que está dando o prazer imenso Da sua audiência conosco Aqui no nosso culto de consagração online Deus abençoe a sua vida E um abraço fraterno Do seu querido conterrâneo Irmão Fernando Arris Diretor e coordenador geral da FA Produções Aqui em Fortaleza do Ceará A você minha querida cantora Rita Lúcia Deus abençoe a sua vida grandemente Minha querida em nome de Jesus Louvado e agradecido querido Seja o precioso e glorioso nome de Jesus Vamos continuar adorando o nome do Senhor Queridos Entoando o próximo hino O hino 446 Junto ao trono de Deus Pra você que continua com a sua Apoa cristã aberta Irmãos Vamos adorar também ao nome do Senhor Com o hino De número 202 Lugar de delícias Pra você que está com a sua Apoa cristã aberta Irmãos Vamos adorar o nome do Senhor Com o hino de número 202 Lugar de delícias Vamos adorar o nome do Senhor Queridos Na beleza da sua santidade Que a glória do Senhor Se faz presente aqui neste lugar Amém Louvado e agradecido queridos Seja o precioso e glorioso nome de Jesus Vamos adorar o nome do Senhor Com o hino Junto ao trono de Deus Louvado seja o nome do Senhor Eu quero ouvir todo o povo de Deus Louvando o nome do Senhor Na beleza da sua santidade A glória de Deus Se faz presente aqui neste lugar Vamos louvar Jesus igreja Junto ao trono de Deus Preparado Alugar, ó cristão, dado a ti É de Cristo o precioso legado A alegria terá sempre ali Sim, ali De seus anjos fiéis rodeado E cercado de glória e de luz Junto ao Pai já te espera Jesus Não nos podem dar terra aos encantos Dar ideia do que há ali Se no mundo os prazeres são tantos São prazeres que cessam aqui Mais ali, mais ali Mais ali, mais ali As venturas eternas concorrem Na existência de bênçãos aflux Para a vida feliz com Jesus Conservemos Conservemos em nossa lembrança As belezas do lindo país E guardemos conosco a esperança De uma vida radiosa e feliz Pois ali, pois ali Uma voz muito suave não cansa De falar-nos o reino de luz É a voz divinal de Jesus Se quisermos fluir da aventura Que na pátria gloriosa haverá É somente pedir de alma pura Que Jesus sua graça nos dá Sim, ali Sim, ali Sim, ali Sim, ali Sim, ali Com desvelo, amor e ternura Com amor revelado na cruz Nos espera sorrindo Jesus Glória a Deus Salvado e agradecido, queridos Seja o precioso e glorioso O nome de Jesus Nesta tarde Para você que vai chegar Nesse momento Meu amado irmão Minha amada irmã Seja muito bem-vindo E bem-vinda novamente Aqui ao nosso culto De consagração online Onde estamos adorando Ao nome do Senhor Na beleza da sua santidade Para você que vai chegar Nesse momento Compartilhe meu amado irmão Compartilhe minha amada irmã Nosso culto De consagração online Onde Deus Ele está fazendo maravilhas No meio do seu povo Se você assim permitir E hoje queridos Nos louvores especiais Estarão cantando Claro Já estou vendo ela aqui Já ligada conosco A nossa querida Conterrânea De coração Nossa querida Cantora Rita Lúcia Hoje estará Louvando o nome do Senhor Na beleza da sua santidade Hoje nosso culto De consagração online Queridos Glórias sejam dadas Ao nome do Senhor Jesus Nesta tarde Amém? Louvado e agradecido Queridos Seja o precioso E glorioso Nome de Jesus Muito bem queridos Vamos adorar Ao nome do Senhor Cantando o próximo hino Para o nosso deleite espiritual O hino de número 418 O jardim de oração Que eu e você Meus amados e queridos irmãos Nós possamos estar A cada dia Muito em breve Nesse jardim de oração Onde Cristo Estará Nos esperando De braços abertos Para recebermos Com amor fraterno Da tua Santa E poderosa Amém? Louvado e agradecido Querido Seja o precioso E glorioso Nome de Jesus Para você que ainda continua Com a sua arpa cristã aberta Irmãos Vamos Nesse momento Adorar a Jesus Com o próximo hino Para o nosso deleite espiritual Vamos adorar O nome do Senhor Com o hino de número 296 No jardim Para você que está com a sua arpa cristã aberta Vamos Passando Mais adiante Para o hino 296 No jardim Amém? Vamos adorar O nome do Senhor Jesus querido Na beleza da sua santidade Que a glória do Senhor Se faz presente Aqui neste lugar Amém? Louvado e agradecido Querido Seja o precioso E glorioso Nome de Jesus Vamos adorar Jesus com o hino 418 O jardim de oração Louvado seja o nome do Senhor Meu Jesus Num jardim está esperando Num lugar de eternal perfeição Ele é luz e sua glória cintilar Neste lindo jardim de oração Ó que lindo jardim Ó que lindo jardim Ó jardim de oração Ó que lindo jardim de oração Ó que lindo jardim de oração Meu Jesus perto está E o portão abrirá Deste lindo jardim de oração Meu Jesus no jardim está esperando Onde eu vou suplicar Onde eu vou suplicar-lhe perdão Quero ouvi-lo falar de conforto Neste lindo jardim de oração Ó que lindo jardim Ó jardim de oração Ó que lindo jardim de oração Meu Jesus perto está E o portão abrirá Neste lindo jardim de oração Meu Jesus num jardim está esperando E convida ao que sofre aflição Para entrar e fruir seu descanso Neste lindo jardim de oração Ó que lindo jardim Ó jardim... Ó jardim o jardim de oração Ó que lindo jardim de oração Ó jardim de oração Ó jardim de oração Meu Jesus perto está E o portão abrirá Ó jardim de oração Glória a Deus. E para os irmãos que continuam com a sua arpa cristã aberta, vamos abrir aqui no hino 46, o pendão real para o nosso deleite espiritual. Vamos adorar Jesus queridos na beleza da sua santidade. Já vejo aqui mais irmãos chegando, com o nosso querido irmão Luciano Sinho, esposa da cantora do Silveira, ligado conosco. E também o nosso querido cantor Enés Loredo, do Rio de Janeiro, também ligado conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar Jesus queridos com o hino, o pendão real. Vamos adorar o nome do Senhor. Seja muito bem-vindo meu querido cantor Enés Loredo, ligado conosco para o Rio de Janeiro. Um pendão real vos entregou o rei, a voz solda dos seus, corajosos pois de tudo defendei, marchando para os céus. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alterguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Eis que estão formados já os batalhões do grande usurpado, declarai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alterguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem tiver receio no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alterguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Ó, sejamos todos a Jesus reais e a seu rei ao pendão, os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alterguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Glória a Deus, salvado e agradecido, queridos. Seja o precioso e glorioso nome de Jesus. Para os irmãos que vão chegando nesse momento, meu muito boa tarde na doce paz de Jesus. Que Deus continue nos abençoando grandemente e tremendamente a vida de cada um de vocês, nesta tarde, em nome de Jesus. Queridos, a palavra do Senhor nos fala no livro dos Salmos, no capítulo 146, a partir do versículo 2, que nos diz. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu vivei. Amém? Louvado e agradecido, queridos. Seja o precioso e glorioso nome de Jesus. Vamos adorar ao nome do Senhor, queridos, com o nosso hino inicial, o hino de número 340, Saudade. Aqui na nossa arpa cristã, queridos, vamos adorar ao nome do Senhor com o hino O Exilado. Hino 36, a nossa arpa cristã. Se você está com a sua arpa cristã ainda aberta, vamos adorar ao nome do Senhor com o hino 36, O Exilado, a nossa arpa cristã. Vamos adorar ao nome do Senhor, queridos, na beleza da sua santidade. Que a glória de Deus se faz presente aqui neste lugar. Amém? Vamos louvar ao nome do Senhor, queridos, na beleza da sua santidade. Quero ouvir todo o povo de Deus louvando o nome do Senhor com uma só voz, porque só Ele é digno de toda a honra, toda a glória e de toda a adoração. Vamos louvar Jesus, queridos. Passarinhos, belas flores. Fazem-me almejar As maravilhas e esplendores Do meu celeste lar Cristo me deu fiel promessa Vem me buscar Meu coração está com pressa, eu quero já voar Meus pecados eram muitos e culpado sou Mas o seu sangue põe-me limpo e para a pátria voo Qual filho do seu lar saudoso eu quero ir Qual passarinho para o ninho eu quero ao céu subir É fiel! É fiel a vida ser também Quando não o sei Mas ele me achará alerta Com ele ao céu iria Glória a Deus Soberano e eterno Deus, Pai de amor e infinita bondade Aqui estamos mais uma vez Senhor Para te render graças, honras, glórias e louvores ao teu santo e bendito nome Senhor Abençoe nesse momento a cada ofertante, a cada dizimista Que vai nesse momento entregar tudo aquilo que pertence a ti Senhor Que é os nossos tízimos e as nossas ofertas Que o Senhor possa fazer prova de mantimento de bênçãos e medidas Sobre a vida de cada um que está nos acompanhando conosco Senhor Fica conosco Abençoe os momentos que se seguem Dados a tua graça É o que tudo já te pedimos e agradecemos Em nome do teu filho amado Jesus Aquele que vive e que reina para todos sempre Amém E graças a Deus Graças a Deus queridos Louvado e agradecido querido Seja o precioso e glorioso nome de Jesus Queridos Queridos Lá no livro do profeta Malaquias No capítulo 3 A partir do versículo 10 Queridos a palavra do Senhor nos fala Nesta tarde que nos diz Trazei todos os dízimos à casa do tesouro Para que haja mantimento na minha casa E provai-me nisto Diz o Senhor dos Exércitos Se eu não vos abri a janela do céu E não derramar sobre vós Bênçãos sem medida Com esse pensamento queridos Nós vamos adorar ao Senhor Tudo aquilo que pertence ao Senhor Que é os nossos dízimos e as nossas ofertas Em atitude de adoração e gratidão Ao nome do Senhor queridos Nós vamos todos juntos Louvar ao nome do Senhor Com esse belíssimo cântico Quero ofertar E se você nesta tarde que está nos acompanhando Neste momento Tiver o desejo imenso De também ofertar ao Senhor Na beleza da sua santidade Que você possa ficar à vontade Para também ofertar ao Senhor Na beleza da sua santidade Eu quero ouvir todo o povo de Deus Adorando e glorificando Ao nome do Senhor Com o hino Quero ofertar Que você possa ofertar E devolver tudo aquilo que pertence ao Senhor Porque só assim O Senhor vai prover Bênçãos sem medida Sobre a minha vida E sobre a sua vida Em nome de Jesus Vamos adorar ao nome do Senhor Com o hino Quero ofertar Quero ofertar Quero devolver Quero devolver Quero entregar Tudo em fim de coração Esse é o meu coração Esse é o meu louvor Minha gratidão Quero ofertar E devolver A Jesus Justo e eterno Deus Soberano e eterno Pai Aqui estamos mais uma vez Senhor Apresentando Essas ofertas Que foram doadas Nesse momento E que Para aqueles que doaram Que o Senhor Faça prover Que bens São sem medidas Sobre a vida De cada um Dos nossos amados irmãos Abençoe aqueles Que doaram E aqueles que não doaram Que o Senhor conheça o coração De cada um Senhor Nessa tarde Fica conosco Dá-nos a tua graça É o que todos já te pedimos E agradecemos Em nome do teu filho Amado Jesus Aquele que vive Que reina para todos sempre Amém E graças a Deus Graças a Deus Meus amados irmãos Sovado e agradecido Queridos Seja o precioso E glorioso Nome de Jesus Queridos Eu quero dar aqui Apenas um aviso importantíssimo Para vocês Que estão sempre Nos acompanhando Aqui na nossa programação Da FA Produções Que Amanhã Não teremos o nosso programa Melodias Inesquecíveis Trazendo o passado de presente Para você Devido ao feriado De Corpus Christi Mas Quinta que vem queridos Deus quiser e assim permitir Nós teremos Para a glória de Deus O nosso programa Melodias Inesquecíveis Trazendo o passado de presente Para você Para a honra E para a glória Do nome Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Amém? E esse foi O nosso aviso Para você Ficar bem atento Da nossa Programação Da FA Produções Louvado Seja o precioso E glorioso Nome de Jesus Muito bem queridos E agora chegou Aquele momento Tão importante Aqui do nosso culto Que é o momento Da gente Expressar A nossa gratidão Ao Senhor Através Dos nossos pedidos E dos nossos agradecimentos Eu quero aqui queridos E amados irmãos Começar Primeiramente Agradecendo ao Senhor Por mais Esta tão rica Oportunidade Que o Senhor Me concede Para juntos Aqui Eu e vocês Juntamente Com Nosso Deus E os anjos Do Senhor Para juntos Adorarmos Ao nome do Senhor Na beleza Da sua santidade E é claro também Queridos Nas orações Dos irmãos Continue sempre Mencionando o nome Deste que vos fala Irmão Fernando Arris Diretor E coordenador geral Da FA Produções Nas suas Orações Já vejo aqui A nossa querida Cantora Lúcia Vieira Que já chegou chegando E dando um ar A sua graça Boa tarde na página Querido para você Minha cantora Lúcia Vieira Deus continue Te abençoando grandemente E tremendamente A sua vida Em nome de Jesus E é claro também Nosso querido irmão Abadias Já está também Ligado conosco Para a glória de Deus Muito bem queridos Vamos neste momento Fazer mais uma oração Ao Senhor Apresentando todos Esses pedidos E todos Esses agradecimentos Que foram feitos aqui Nesta tarde Oremos Ao nome de Jesus Soberano Deus Pai de amor Infinita bondade Neste momento Senhor Eu quero te apresentar A vida de cada um Que está nos acompanhando Neste momento Senhor Que o Senhor Conheça o coração De cada um Mas só o Senhor Prover bênção sem medida Sobre a vida De cada um dos nossos Amados irmãos Querido e bom Pai Eu quero te apresentar Em tuas mãos Senhor A vida E o ministério Da tua serva E também Nossa querida Conterrânea Abençoada De coração Nossa querida Doutora Rita Lúcia Que está ligada conosco Senhor Ela que é uma Adoradora Uma adoradora Tua E que está Sempre Trazendo Em forma de Louvor A ti Senhor Que o Senhor Abençoe ela Toda a sua família Que está ligada Conosco E também Que o Senhor Possa prover Bençãos do céu Sobre a vida Da tua serva Cantora Rita Lúcia Senhor Ligada conosco E que o Senhor Possa Fazer prosperar Mais e mais O ministério dela E também De todos os seus Familiares Ligados conosco Aqui no nosso culto Também querido Deus Eu quero te apresentar Senhor em tuas mãos A vida do teu servo O irmão Badia Senhor Ele que Graças a Deus Está se recuperando Da sua Enfermidade Senhor E que o Senhor Possa Ressaurar a sua saúde Por completo Senhor E para que brevemente Senhor Ele possa testemunhar Do grande milagre Que o Senhor Fez na vida dele E para que ele possa Testemunhar Para todos os ouvintes Do culto da igreja Do tempo de recordar Que só o Senhor Pode fazer maravilhas No seu povo Também querido Deus Eu quero te apresentar Senhor em tuas mãos O ministério da tua Adoradora Levita do Senhor A cantora Lúcia Vieira Senhor Abençoe ela Seu esposo Irmão Lúcia do Senhor E também Todos os seus familiares Que sempre estão Ligados conosco E que o Senhor Possa fazer prosperar Senhor Mais e mais Das tuas Santas e poderosas mãos Senhor Abençoe O ministério dela Para que cresça Mais e mais Para a tua honra E para a tua glória Senhor Enfim Abençoe a cada Família aqui Representada Que está nos acompanhando Conosco E que o Senhor De boa Infinita bondade Possa Nos capacitar A cada dia mais Senhor Fica conosco Dá-nos a tua graça É o que tudo já te pedimos E agradecemos Em nome do teu filho Amado Jesus Aquele que vive Que reina Para todos sempre Amém E graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Queridos Louvado Engradecido Seja o precioso E glorioso Nome de Jesus E agora meus amados irmãos Para a honra E para a glória de Deus E para o deleite espiritual De toda igreja do Senhor Nós vamos ouvir Nesse momento A nossa Querida cantora Lúcia A nossa querida cantora Rita Lúcia Louvar o nome de Jesus Na beleza Da sua santidade E para você Que estamos acompanhando Nesse momento Que você possa meditar Na letra deste hino Que a nossa querida cantora Rita Lúcia Vai louvar Nesse momento Para a glória de Deus E para você Que está conosco Glorifique o nome do Senhor Nesta tarde queridos Que a glória de Deus Se faz presente Aqui neste lugar Amém? Vamos ouvir A nossa querida cantora Rita Lúcia Louvar o nome de Jesus Na beleza Da sua santidade Amém? Vamos ouvir A nossa querida cantora Rita Lúcia Louvar o nome do Senhor Santo teu nome Senhor Glória em nome de Jesus Glória em nome de Jesus Glória em nome de Jesus O tempo passa Gain as flores A terra se muda O céu se transforma Mas as palavras do meu Salvador Não passarão jamais Passam as coisas A vida e o seu esplendor Mas o amor inifável De Cristo Senhor Não passará jamais Oh, glória em nome de Jesus Oh, glória em nome de Jesus Santo é teu nome Senhor O glória em nome de Jesus Santo é teu santo nome Senhor Ainda que a pigueira No venha a florescer Me dá oliveira, arrebatei as ovelhas Mas eu me alegrarei pelo Deus que é a minha salvação Basta as coisas, a vida e o seu esplendor Mas o amor inefável de Cristo Senhor não passará jamais Glória a teu nome, Senhor Tudo se confunde, o espaço se apara O mundo inteiro de trevas se fala Há uma luz que atinge o meu coração Basta as coisas, a vida e o seu esplendor Mas o amor inefável de Cristo Senhor não passará jamais Não passará jamais Não passará jamais Não passará jamais Por ter louvado esse belíssimo louvor Que agradeceu ainda mais o nome do Senhor Com certeza, queridos A palavra de Deus, ela jamais, ela não passará Porque o tempo passa e caiam-se as flores Mas a palavra de Deus, queridos Ela jamais não passará Amém? Louvado e agradecido, querido Seja precioso e glorioso no nome de Jesus E agora, queridos e amados irmãos Nós vamos ouvir o nosso querido pastor José Romão Trazendo para nós a poderosa palavra de Deus Para você que continua ligado conosco Compartilhe o nosso culto de consagração online Que Deus, Ele está fazendo maravilhas no meio do seu povo Amém? Vamos ouvir agora o nosso querido pastor José Romão Trazendo para nós a poderosa palavra de Deus nesta tarde Amém? Louvado e agradecido, querido Seja precioso e glorioso no nome de Jesus Glória a Deus A paz do Senhor, muito boa noite Hoje, quarta-feira Já estamos aqui no templo para o nosso culto de oração Isso mesmo E meditar com você Por mais que o Senhor está nos concedendo E agradecido a Ele Por tudo quanto Ele tem proporcionado e feito Nas nossas vidas E também a vida da Igreja do Senhor Aqui na cidade de Santa Maria Louvamos a Deus Louvamos a Deus Pelos trabalhos que têm sido realizados Nesses últimos dias Cruzadas evangelísticas Cultos evangelísticos Cultos de oração Campanha em circo de oração Como também campanha no culto matutino Enfim Estamos aqui envolvidos Em uma grande obra Resgatando também A origem Desses trabalhos Da nossa Igreja Que estava um pouco Em déficit Então nós louvamos a Deus Porque o Senhor tem sido nosso Justo Juiz E fiel Para conosco Nessa batalha Isso Essa batalha Que não tem sido tão fácil Para a gente Caminhar Isso mesmo A carta do escritor Aos hebreus A que eu quero me referir O versículo de número 11 E o versículo Capítulo 11 E o versículo de número 30 Que diz assim A palavra de Deus Pela fé Caíram os muros De Jericó Sendo rodeados Durante Sete dias Pois bem A história Dos muros Ou os muros de Jericó É bem conhecida Por todos nós Por Deus Como na verdade Deus Tem feito Também No meio do seu povo No meio da sua igreja Acima de tudo Amados É necessário Que tenhamos fé Na nossa fé também Porque temos O que temos em Cristo O escritor Nesse mesmo capítulo E o versículo 6 Ele diz Que é impossível Que nós Agrademos Ou venhamos A agradar a Deus Se não for Se não for Realmente Por fé A fé Realmente Nos credenciam A irmos Ou prosseguirmos Em frente Na nossa Jornada Na nossa Caminhada Fé É realmente Uma palavra Pequena Mas a fé Na palavra De Deus Ela é acima De qualquer Coisa Aqui neste mundo A fé Na palavra De Deus Que nós Temos Que nós Confiamos E acreditamos Muitas vezes Fazem cair Os Impecilhos Os impedimentos É preciso Que nós Todos Venhamos Crer Que o Senhor Nos faz Transpor Obstáculos Difívidas Aquilo que parece Ser Impossível Para Deus Tudo É possível E é possível Porque cremos Porque acreditamos Porque vemos É Por fé Deus Fazer Milagres Operar Maravilhas Crer Que o Senhor Nunca Também Nos Desampara O justo Aquele que serve A Deus Com amor Com alegria Com prazer Não será Jamais Desamparado Crer Também Que ele Quebra As forças Os laços As artimanhas Que o inimigo Ama Todos os dias Contra Contra As nossas Vidas Eu acho Interessante Que a gente Encontra Muitos cristãos Dizer Graças a Deus Que eu não sou Tentado Eu não sou Perseguido Eu não tenho Esse problema Acho que tem Alguma coisa Errada Acho que tem Porque todos nós Enfrentamos Desafios De perseguições De momentos De momentos De momentos De trava Mesmo Somos Violentados Todos os dias Externo Internamente É uma guerra É uma guerra E prosseguimos E prosseguimos Confiando Que o Senhor Ele fará Maravilha É Ele que opera Então a gente Louva a Deus Nesta noite Com essa palavra De reflexão Para a nossa vida Espiritual A fé na palavra Faz os mundos Cair Por terra Os problemas As dificuldades Serem Na verdade Desarticuladas Pelo poder Da fé Pelo poder Da palavra Que confiamos Que cremos Em Deus É preciso Crer Crer mesmo Que a nossa Obediência Garante também A benção De Deus Garante também A benção De Deus Nas nossas vidas É preciso Crer que Deus É o Senhor Que peleja Que peleja Por nós É Ele que luta É As nossas guerras As nossas batalhas Elas não são vencidas Porque somos bons Porque temos capacidade Porque temos habilidade Porque temos sabedoria Ao contrário Nós vencemos As batalhas Porque acreditamos E confiamos Que o Senhor Ele peleja Ele luta Ele guerreia Por nós Ontem à noite Realizamos Um grande trabalho Evangelista Aqui Em uma comunidade Assim como Realizamos No domingo No sábado Passado Aqui na filha Que foi uma benção De Deus Ontem tivemos ali Na Lagoa do Machado Onde Deus Operou Miraculosamente Salvando E libertando Uma daquelas Mulheres ali Que já tínhamos Orado Já tínhamos Feito trabalho De oração Para Jesus libertar Uma mulher Que se cortava Que tentava Suicídio E mutilava A parte do seu corpo E onde a gente Teve o privilégio De estar ali Com suas filhinhas Louvando Glorificando E exaltando O nome do Senhor Isso Na verdade Não tem preço É realmente É excepcional Quando a gente vê O operar O agir De Deus Na vida Daqueles que buscam Daqueles que acreditam Daqueles que confiam Na sua palavra É preciso crer É preciso crer Que o Senhor Peleja É preciso crer Que tudo Que Deus fala Ele também Cumpre Quando Ele fala Ele cumpre Com a sua palavra Ele realiza Ele concretiza Aquilo que Ele Está falando E a sua palavra Está dizendo Que Ele Realmente É o Senhor Que quando opera Ninguém pede Ninguém vai realmente Trazer para trás Aquilo que Ele Realiza Bendito seja O nome do Senhor É preciso crer De verdade A fé na palavra Também Encoraja A nossa caminhada Sim A fé na palavra Olharmos Crermos Na palavra Sem muita Ficção Mais inteiramente Voltada Para a palavra De Deus Ela remove Toda forma Isso mesmo De obstáculos Toda forma De obstáculos Todo levanto Contrado É Deus Ele é Extremamente Poderoso E fiel Para cumprir Ele remove Toda forma De oposição Porque acreditamos No seu poder E Ele nos Encoraja A prosseguirmos E aí nos Encorajamos Então meu querido Irmão e irmãos Que estão aqui Conosco Já apareceram Aqui algumas carinhas Eu estou trazendo Essa reflexão Estamos aqui Já nos preparando Para mais um trabalho De oração Nesta noite E eu creio Que todos vocês Estão sendo Também Auxiliados Com as nossas Orações Amém Então fica com Deus Ficam na paz Ao pastor José Cabral A paz do Senhor Também aqui O Quê A paz do Senhor Jesus Cristo Do Certebe de Teologia Nós louvamos a Deus Outros irmãos Aqui que apareceram As carinhas Mas eu louvo a Deus Pela presença De vocês Que Deus abençoe Por nós Orando pelos trabalhos Que nós estamos aqui Efetuando e realizando Tudo para a glória de Deus Deus tem realmente Nos assistindo Oremos Para que Deus Continue Conservando Sustentando Vários novos convertidos Estamos aqui Com uma Boa classe De discipulado E eu creio Que tudo isso É a boa O mão de Deus Que está sobre nós Amém Então fica com Deus E vamos continuar Continuar lutando Batalhando Trabalhando O nosso irmão O nosso irmão Leandro Soares A paz do Senhor Então a gente Então a gente só tem A agradecer Em coração A Deus Os trabalhos Nas congregações Nas comunidades Todos eles Ativados Sendo assistidos Antes não tinha Essa assistência Hoje nós assistimos Integralmente Esse trabalho Ontem Para termos Uma ideia Enquanto nós Estávamos realizando Um culto evangelístico Aqui na comunidade Mas duas comunidades Estavam sendo Dois grandes cultos Com participação Congregação da Vila E congregação dos bancos Para a glória de Deus Então a gente Agradece a Deus Por tudo E pelas suas maravilhas Amém Que Deus abençoe a todos E até a próxima Seu bom Senhor Bom Né E se é assim Ele vai me alcançar Amém Que Deus abençoe Muito obrigado Meu pastor José Romão Por ter trazido Para nós Esta Poderosa Mensagem Da palavra De Deus Amém Louvado E agradecido Querido Seja o precioso E glorioso Nome de Jesus E agora Queridos e amados irmãos Para a honra E para a glória De Deus E para o deleite espiritual Dos irmãos Nós vamos ouvir O nosso querido cantor Jamil Batista Nosso querido Rio Grandense Do Rio Grande do Norte Mas que está residindo Atualmente em São Paulo Ele louvar O nome do Senhor Com esse belíssimo hino Para o nosso deleite espiritual Vamos ouvir O nosso querido cantor Jamil Batista Louvar o nome do Senhor Lá no caminho do povo Eu vejo sofrendo O meu amado Jesus A caminhar Pesa da cruz Em seus ombros Ali vai gemendo Não tendo alguém Ao seu lado Para lhe amparar Vejo com os olhos A fé Os seus passos Na areia Vejo o lugar Não abriu Não abriu Sua boca E alma Tantou E seguiu Sem reclamar Adoro o nome De Jesus Queridos Não abriu Não abriu Não abriu A vida Em seu rosto Pisado Por nossos pecados Sem nunca pecar Adoro o Senhor Vejo com os olhos A fé Os seus passos Na areia Vejo o lugar Na caveira Ali é esperar Vejo pregado Na cruz Com o olhar De perdura Orando E dizendo Ó Pai Consumado Está Ó Glória a Deus Deus O seu Pai Lá do céu Apônito Olhando Vendo Com dor Seu Filho Ao Calvário Subiu Tinha poder Livrá-lo Daquela Amadura Mas era Mistério Nesta hora A escritura Cumpriu Adoro o Senhor Queridos Vendo Vejo Vejo com os olhos A fé Os seus passos Na areia Vejo o lugar Da caveira Ali é esperar Vejo pregado Na cruz Com o olhar De perdura Orando E dizendo Ó Pai Consumado Está Adoro o Senhor Queridos Glória a Deus Muito obrigado Meu querido cantor Jamil Batista Por ter louvado Esse belíssimo louvor Que agradeceu ainda mais O nome do Senhor Muito bem Meus amados irmãos Nós vamos Nesse momento Fazer a nossa Oração Final Para A gente Concluir aqui O nosso Culto de consagração Online Desta tarde Oremos O nosso Deus Maravilhoso E eterno Deus Pai de amor E vinda bondade Muito obrigado Senhor Por mais Esse culto De hoje Concluído Para a glória De Deus Abençoe A cada Irmão A cada irmã Que foi edificado Ainda mais Desta Poderosa Palavra de Deus Ministrada Pelo nosso Querido Pastor José Romão E também Abençoe A cada irmão Que foi edificada Ainda mais Com esses belíssimos Louvores Intuados Para nosso Querido Cantor Rita Lúcia E também Para nosso Querido Cantor Jamil Batista Que o Senhor Abençoe A vida De cada um Grandemente Tremendamente Nos dê uma Ótima E abençoada Quarta-feira De muita paz Na tua Santa companhia E que Quarta que vem Senhor Nós possamos Estar aqui de volta Com o único Propósito Senhor De te adorar Em espírito Em verdade Que o Senhor Nos dê a tua Paz E a tua Graça Dá-nos a tua Graça É o que tudo Já te pedimos E agradecemos Em nome do teu Filho amado Jesus Aquele que vive Que reina Para todos Sempre Amém E graças A Deus Muito obrigado Amém 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 Vamos lá. O Nando já cantou, irmão Badias. Ele já cantou. Ela cantou junto com o Jamão Batista. Muito obrigado a todos vocês, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs que ficaram conosco até o início do nosso culto de consagração online. Que Deus em Cristo vos abençoe grandemente, tremendamente e até quarta que vem, queridos. Deus quiser e assim permitir para mais um culto de consagração online para a honra e para a glória de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Uma ótima quarta-feira de muita paz e acompanha de Cristo Jesus, queridos. E até quarta que vem, queridos. Deus quiser e assim permitir para mais um culto de consagração online das 14 até as 15 horas. Eu conto com a presença de todo o povo de Deus, adorando e glorificando o nome do Senhor. Próxima quarta, se Deus quiser e assim permitir, das 14 até as 15 horas, para mais um culto de consagração online para a honra e para a glória de Deus. Próxima quarta, se Deus quiser e assim permitir, das 14 até as 15 horas,